Uma safra diferente, a planta inteira é aproveitada e transformada em ração animal. Na colheita de milho para silagem, o rendimento da lavoura supera 40 toneladas por hectare. Guarreti, nós vamos mostrar agora essa experiência de produção de milho para silagem na região norte do estado. Aqui o milho é fonte de massa verde, base da silagem que alimenta o gado na Fazenda Vitória. Este ano, a área plantada, cerca de 80 hectares, exibe milho com excelente produtividade. Em média, 40 toneladas de massa verde por hectare plantado. Aqui a lavoura começa a ser colhida, milho cortado e triturado no campo. Toda a planta, com espiga e tudo, é o milho diferenciado, o LG. Bom de espigas, duas por planta, melhor ainda de massa verde. Qualidades para uma excelente silagem. E no planejamento da Fazenda Vitória, o milho é plantado integrado com o pasto. Aqui é possível visualizar com nitidez uma moderna e consagrada tendência do agro, a integração lavoura-pecuária. Aqui do lado, o milho, já em fase de produção de espigas. E do outro, a braquiária, a lavoura e o pasto numa mesma área. Agora isso é possível graças a tecnologias, principalmente de manejo, tanto da lavoura como do pasto. Elivaldo, desde o ano passado, que a Fazenda Vitória já vem fazendo o ILP, que é a integração lavoura-pecuária. E qual é o objetivo? É a gente colher a silagem de milho, deixando a pastagem de braquiária. Logo em seguida, quando você faz a colheta do milho, você já tem a pastagem. O milho é plantado junto com a gramínea, junto com o pasto, colhendo o milho, fica o pasto, é isso? Exatamente. A gente primeiro planta o milho, aí logo em seguida, na primeira cobertura, você joga junto a semente da braquiária ruziziense. É muito interessante isso aí, a gente falar. Não é qualquer capim também, não. Por que a braquiária ruziziense? Ela tem uma particularidade interessante, porque ela não entorcera muito. Então, no ano seguinte, quando você vai plantar na mesma área, você é só fazer a dessecação e, se quiser, pode até fazer plantio direto. E ela é muito usada também na área de soja. O proprietário da fazenda apoiou a inovação milho e braquiária na mesma área. Leão de Das Freire também aprovou o milho LG, híbrido diferenciado. O resultado aparece na colheita. O que se pode dizer dessa colheita que você faz para essa demonstração? Levaldo, o que nós podemos dizer, como você disse, a prova está aqui. Há três anos atrás, o Alberco chegou para mim e falou, Leão, nós temos uma novidade. Temos aí, estou trazendo uma empresa francesa, tá? Que vai estar aqui trazendo uma semente, a maior produtora de semente a nível de mundo para nós, a LG. E vamos plantar aqui. Eu falei, beleza, é coisa boa. É, fizemos um experimento, fizemos até uma matéria com você. E desde esses três anos para cá, nós estamos com o LG. Esse ano, nós plantamos aqui o LG 3040. Como você pode ver, está aqui milho com 18 carreiras, duas espigas por pé. Não é uma ou outra, cada pé são duas espigas e a maioria com uma boneca. Então, traz esse resultado. Esta área aqui, nós aqui, Leão de Das Freire, Nelore Vitória, garante 40 toneladas por hectare. Isso é inédito no Piauí, mas você pode vir aqui e acompanhar conosco. Então, por isso é que eu digo, as outras sementes são boas. A LG é ótima, é diferente. Outra colocação que você acaba de mostrar com o albérico é essa parte de nós estarmos juntos, o capim e o milho. Tudo isso, o que acontece? É com o técnico. Como eu digo, o Leônida não entende. O Leônida conhece milho, conhece capim. Quem entende de capim e de milho é o albérico. Então, eu vou até o albérico e a gente faz toda essa parceria. O produtor dá a receita para o sucesso no cultivo do milho. Tudo aqui na Nelore Vitória é desenvolvido com acompanhamento técnico, agrônomo, técnico, agrícola, a parte feita, a parte de análise de solo. Tudo eu vou lá, albérico, vamos resolver? Vamos. E está aí, tem esse fruto aqui. Não é caro. Eu não tiro um real do bolso para pagar o albérico, eu só trabalho com os aconselhamentos dele e o que ele me indica para me usar. Então, meus colegas criadores, pecuaristas, produtores, buscam um profissional. Eu sou o garoto propaganda da Norag, por quê? Está aqui o resultado, meu amigo. Então, não precisa. Contra fatos, não tem argumento. Está aqui o milho, LG, 40, 60, 30, 40, duas espigas por pé, 40 toneladas por hectare. Mas eu obedeci todos os protocolos da Norag. Ah, eu plantei e não deu. Então, você não obedeceu. Se eu obedecer, está aqui a prova, está aqui o milho. Parabéns, albérico, parabéns, toda a equipe da Norag. Satisfeito com os resultados? Satisfeitíssimo, Elivaldo. Isso aqui traz o resultado para o nosso animal. Então, você imagina a qualidade desse silo. Eu ia em Uberaba e vi o silo Uberaba e falava, mas como é que pode? A gente não consegue ter um silo que nem Uberaba. Hoje, o nosso silo é superior ao de Uberaba, para você ter uma ideia. Então, você chegou a que nível nós chegamos? Hoje, o Uberaba nos copia. Esse ano passado, nós mandamos 100 sacos de semente para o Uberaba para plantar o LG. Para você ter uma ideia, olha a diferença que é você trabalhar com acompanhamento técnico, com a especificação correta. O sistema permite nutrição do plantel o ano inteiro? O ano inteiro. Isso é uma boa pergunta. Nós temos um outro campo, plantamos 40 hectares de milho. E fizemos lá 40 hectares de capim. Ficou 8 meses sem matriz nossa lá. Colocamos um poço, placa solar, água à vontade e 100 vacas paridas no clipe lá em 40 hectares de milho. E depois fica o capim como está aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Isso é real. Pode pegar. Isso aqui não é... É real. Você está vendo plantado junto com milho. Poucos dias. Procura no orágua. Vão estar lhe explicando como fazer esse processo e você ver esse sucesso todo que está aqui no nosso plantio. Então isso é qualidade de plantio, é qualidade técnica, é associar o protocolo do técnico com a sua fazenda.